Bem-vindos ao meu e o meu canal. Na aula de hoje vamos falar sobre óptica. Rola a vinheta! Óptica é o ramo da física que estuda os fenômenos relacionados à luz. Devido ao fato do sentido da visão ser o que mais contribui a uma aquisição do conhecimento, a óptica é uma ciência bastante antiga, surgindo a partir do momento em que as pessoas começaram a fazer questionamentos sobre o funcionamento da visão e sobre as suas relações com fenômenos ópticos. Os princípios fundamentais da óptica são, em primeiro lugar, o princípio da propagação vitilínea. A luz sempre se propaga em linha reta. Em segundo lugar, são os princípios da independência de raios de luz. Os raios de luz são independentes e podem até mesmo se cruzarem, não ocasionando nenhuma mudança em relação à direção dos mitos. O terceiro princípio é da reversibilidade da luz. A luz é reversível. Por exemplo, se vemos alguém através de um espelho, certamente essa pessoa também nos verá. Assim, os raios de luz sempre são capazes de fazer o caminho na direção. A luz pode ser propagada em três tipos diferentes de meio. Primeiro, o meio transparente, que permite a passagem ordenada da luz, dando a possibilidade de ver os corpos com nitidez. Exemplo, vidro polido, ar atmosférico, etc. O meio é o translúcido. A luz também se propaga, porém, de maneira desordenada, fazendo com que os corpos sejam vistos sem nitidez. Exemplo, vidro, fosco e plástico. O meio é o opaco, são aqueles que imperem completamente a passagem da luz, não permitindo a visão de corpos através dos mesmos. Exemplos, poches de madeira, paredes de cimento, pessoas, etc. Quando os raios da luz incendem em uma superfície, eles podem ser refletidos regular ou difusamente, refratados ou absorvidos pelo meio em que incide. A reflexão regular ocorre quando o raio de luz incide sobre a superfície e é refletido de forma cilíndrica, diferenciando da reflexão difusa, onde os feixes de luz são refletidos em todas as direções. E a limpação da luz ocorre quando os feixes de luz mudam de velocidade e de direção, quando passam de um meio para outro. A absorção é o fenômeno onde a superfície absorve parte ou toda a quantidade de luz que é incide. Agora, pra ficar um pouco mais divertido, a gente vai dar um tonto na cara, pra ver se a gente realmente aprendeu a matéria, coisa que eu acho que não vai ser boa. E quem vai começar vai ser eles dois, porque eu não quero levar a tonto. E temos a Maria Clara na produção, que vai ler as perguntas pra nós. E temos umas crianças insuportáveis lá, então não lidei pro barulho. Quais são os fenômenos que a óptica geométrica abrange? Você fala 3, 2, 1. 3, 2, 1. Que fecha a pergunta universitária? Quais os fenômenos que a óptica geométrica abrange? Acho que a geométrica não tá falando. Eu acho que é luz. Luz? A hora falou luz. Mas eu não peguei o ponto. Não sei o ponto. Ai, deixa eu ver aqui. Não liga o ponto. Não sei. Tentada nas duas? Não, ou também essa é a inicial. Vamos deixar sem tortada. Os dois tomam. Ah, os dois tomam. Gente, eu detesto isso da física. O que estuda a óptica física? 3, 2, 1. Valendo. Valendo. Eu acho que é o caminho da luz. Pega a bucha e fala, Cauane. Não vou falar, eu vou errar a dente, vai andar. Vai pra que você acerta que nem na outra. Tentei um, Flávio, caminho da luz. Alguma coisa em tradução da luz. Não sei se considera, aqui ó, o comportamento ondulatório da luz. É, o caminho da luz. É, o caminho da luz. Ai, Julinha, que pena. Vai levar uma tortada. Uma tortada. Mas eu tô acostumada na escola, assim, por... Cauane, Cauane, dá uma boa, dá uma boa. Dá uma boa. No cabelo, no cabelo. Cala, cala, cala. Não, no cabelo não. No cabelo não vale. Cala, cala. Ai, Deus. O que estuda a óptica geométrica? 3, 2, 1, valendo. Olha que é muito ruim. É alguma coisa da luz. Essa é toda da luz. Ah, merda. Por que eu fiz isso? Reversibilidade da luz. Explique o que é reversibilidade. Ele já respondeu. Tortada. A propagação da luz por meio de raios. É o estudo da luz por meio de raios. Meu Deus, tá raios de raios. Meu, meu, meu. Apesar de que eu já adoro, né? Essa é minha filha. É legal. E que é que está no cabelo? Mais pra frente. Mais pra frente. Mais pra frente. Mais pra frente. Tortada, vai. Quais fenôs que a óptica física abrange? Três, dois, um. Ai, cara. É alguma coisa de... Ou... É alguma coisa tipo de emissão? Mais o quê? Tem mais? Emissão, composição... Mais algumas coisas. Ah, eu não sei o resto. Tá, olha só. É, vai, fala. Emissão, composição da luz. E a resposta? É emissão, composição, polarização, absorção, interferência e difração da luz. É, eu vou falar dois. Vou dois aí. E, ó. Um pouquinho... E é um pouquinho gentilinho na cara, se não. Mas a minha é. Você não falou todas. Isso é uma coisa que é verdade. Foi tudo assim. Mas, por isso, não é o tipo acerta. Ah, não, não sujou não. Ele não entrou. Ah, não. Sujou assim, tá aqui. Não sujou assim, não. Não sujou assim, não. Vou dar um pouquinho aqui, idiota. E é o fio que caiu ainda por cima. Ah, não, você não sujou quase nada. Vai no cabelo, a flor que pode. Agora faz contorno. A luz pode se propagar por três meios diferentes. Quais são eles? Era a minha parte do estudo. Eu não vou chutar, não sei se é isso. Eu não sei os nomes, mas eu sei explicar. Vai. Ô, explicação não é nome. Mas é que eu não sei os nomes, os nomes são sobrenome. Tem explicação também. Ah, desculpa. O primeiro é pelo modo transparente, que passa direto a luz. O outro é por plástico, que passa meio. E o outro é tipo a madeira, não passa total. Impede que a luz passe. Parabéns! Oi, merda! Bosta! Ai, vou até te ajudar essa porra. Ó, pronto, tá bom? Cabelo, hein? Não. Ai, foda-se. Calma, 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 calma. Ai, pera, pera. Eu tenho completa noção do que você vai fazer na média. Cabelo, então vai no cabelo, caralho. Pode? Pode, pode. Pariu, você tem tudo. Foda-se. Gente, essa última lição foi de trabalho que eu fiz. A entropia está relacionada à óptica? Entropia? Sim. É não! Cara, então eu achei que a entropia fosse, sei lá, miopia, alguma coisa assim. Ai, não, vai, por favor, não me tiramos mais. Vai tomar outra! Ai, vai, 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 vai. Vai tomar outra! Vai, 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 vai. Não, vai levar outra. Não, vai levar outra. Não, vai levar outra. Bora, Pedro. Vem lá! Vai, cadê-lo? Vai, cadê-lo? Bora, Pedro! Vai, cadê-lo? Não! Tira a mão, a mão. Tira a mão do meu braço! Não, vai dar a mão. Vai pro meio. Opa, ajuda. Ai, assim, gente. Evitem fazer trabalho com seus maiores amigos, tá? Belinho. Para e para! Ai, eu ganhei! Qual é a dimensão de um ano-luz? 3, 2, 1... Não, mas é muito cura. Tá, ninguém uma das duas sabe, as duas não é novo. Não. Idiota, claro que não. Não, vamos responder a última pergunta e vamos dar a tocha. Vai! Quanto que é 4 mais 4? Não, 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 Pedro. Só queria dizer que é amizade isso daqui, tá? Isso aqui é amizade, uma. Aqui, ó, ó, é amizade, tá? Vamos limpar essa merda agora, tá? Se você gostou, que bom que você gostou. Curta, deixe o seu like, siga a gente, siga a gente nas redes sociais, ative o sininho e não perca mais uma dança. Agora vou comprar outro olho, porque infelizmente eu perdi o véu. Obrigado.